Olá meus amigos tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Boa tarde, boa noite, para quem vai assistir esse vídeo à noite, estamos aqui nos preparativos com uma grande cruzada, logo mais à noite, daqui a pouco, a partir das sete e meia da noite, enfrenta aqui a igreja Assembleia de Deus, Tainópolis, se inscreve no canal, deixa o like Vamos interagir, assistir o vídeo até o final, estamos aqui na organização E ó, já desmontamos o som, aqui a parte da bateria, a outra parte do som está lá fora, mostrar para vocês aqui onde vai ser o evento Mostrar aqui para vocês, o evento vai ser aqui fora, de frente à praça Vai ser aqui Nós estamos aqui, montando o som aqui fora, a parte da bateria já está aqui fora, estamos aqui ligando o som Aqui ó, enfrenta a Assembleia de Deus em Tainópolis, o evento vai ser aqui fora, nesse espaço aqui, enfrenta essa praça aqui Estamos aqui já preparativos, daqui a pouco nós estamos com tudo já com os bancos aqui fora, vamos colocar os bancos aqui da igreja, tudo aqui fora, daqui a pouco vamos testar o som, deixar tudo preparado para logo mais à noite Ali está o pastor da igreja, ali está o pastor da igreja, o pastor Zaqueu, os diáconos auxiliares, presbíteros, tudo aqui reunido, aqui ó Todo mundo aqui, todo mundo aqui ajudando os preparativos Vai ser bem-se, logo mais à noite Vai ser das sete e meia da noite Está estudando aqui, equalizando o som, os bancos aqui já estão quase tudo, estão quase tudo aqui já no ponto, meus amigos Vamos lá mais tarde, a partir das sete horas da noite, a grande cruzada aqui, dentro do templo da Assembleia de Deus em Tainópolis Preparativos aqui estão, todo vapor Olha só E a banda, a banda ali está afinando, só afinando os instrumentos Assusta o vídeo até o final, se inscreva aí, vamos Interagir Vezinho de tarde Está me chamando ali, olha lá Oi Ah, tá bom então, menos mal Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Bateando Já dá Agora Aqui né Olha aí, você aí, na vida, você quer abrir o poder dele? Qual é o número aí? Baixo Eu vou fazer o ponto aí Pra onde tem ele Vai, tem ele que tomar raiva então É Estou dando tudo É isso aí Inscreva-se no canal Sexto vídeo até o final Deixa um like Logo mais às sete horas da noite À partir das sete horas da noite É isso aí meus amigos Fiz esse vídeo aqui só para mostrar para vocês Os preparativos para Deus Logo mais à noite Fiquem todos com Deus Deus abençoe Até o próximo vídeo Se assim Deus nos permitiria Tchau, tchau Deus abençoe a todos